Música Mais um evento que o Shopping Ander realiza para a comunidade calcaiense. Aqui nós já presenciamos doação de sangue, o artesanato do povo de Calcaia e agora nós estamos aqui com a prevenção do câncer de mama, o outubro rosa. Ele vai falar, dá detalhes, mais ainda. Mirele Dias. As populações sociais estão com a informação que é o caso de hoje, além das situações de hipopatia, de patrícia, de diversidade com o passareiro, de verdade, de separação também, e então, quando eu falo, quando eu falo, quando eu falo sobre sintomas, sobre a prevenção, então a gente gosta de ter esse contato muito. A gente vai trabalhar com o ferro e sempre se coloca à disposição para ajudar com a informação e com diversas situações. É um evento simples, a missão, uma vez, mas uma vez, com ação simples e muito obrigado a nós, mulheres, que a violência aumenta tudo essa campanha que está muito nervosa. E, tipo, um evento aqui, com o Jota, nós tivemos essas duas crianças, com ação social, com ação de clientes, sempre em comunidades, as instituições, não nesse momento na região. Então, a gente está muito feliz de mais uma vez, 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 de mais uma vez. A gente está tentando fazer uma energia de campanha, da Jota, na Jota e a RIS, na Nação, esse sumo deinação e portatismo, que é um choque. Tem um go 들ado em campanha, pra gente reavore a Bracto para o Jota, para o Jota, para o Jota, para a Recapaculha, para uma geração de mulheres adequadão da sociedade.